Olá pra você que acompanha as redes sociais da Rádio Espaço FM, há 34 anos, mais que uma rádio, uma referência. Eu sou o repórter Gabriel Marqueto, presente na vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O espírito de Natal está no ar, ainda mais com a segunda edição do Natal nos Vinhedos. Nós vamos conversar com a presidente da SIC de Bento Gonçalves, senhora Marijane Paese, que passa mais informações e estende o convite a toda a comunidade. Presidente, a primeira edição ano passado foi um sucesso, e agora o que esperar dessa segunda edição que está só começando? Boa tarde, quase boa noite, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. A todos os ouvintes da Espaço, muito obrigada pela oportunidade. Dizer pra vocês que a primeira edição foi uma experiência, essa já é uma consolidação. Então, o que a gente espera dessa edição é que nós estamos trazendo muito mais novidades, né? Então, nós melhoramos as atrações culturais, nós melhoramos a questão gastronômica. Então, são mais de 15 empreendimentos gastronômicos. Tem muito mais vinícolas participando, um verdadeiro movimento da cadeia da uva e do vinho. São 19 vinícolas. E dizer que este é um momento, é um momento de Natal, é um momento de comemoração, mas principalmente esse evento, ele caracteriza a nossa essência turística. A nossa questão de um Natal, um verdadeiro Natal de experiência. E é isso que a gente proporciona aqui. Então, pra sentir de verdade todas as nossas emoções aflorarem, é muito importante que as pessoas venham até o evento pra que possam compreender o cenário e entender o quão diferente é comemorar esse momento natalino em família aqui em meio a essa natureza que por si só se caracteriza como uma grande paisagem, né? Um grande cenário que não precisa ser criado, ele não precisa ser construído. É um cenário natural que a gente tem aqui. E é claro que além de reforçar a união das famílias, este evento enaltece a força do produtor que trabalha com a uva, o vinho. Ele valoriza toda a cadeia da uva e do vinho, né? Tanto que vocês podem ver que as vinícolas que estão na rua, elas inclusive são pequenos empreendedores. Então, uma grande oportunidade também pra eles estarem aqui divulgando o seu produto, estando à frente, né? Colocando todo o seu trabalho aqui à disposição de todos que estiverem conosco. Presidente, o que dá pra destacar da primeira programação agora no Natal dos Vinhedos? Então, a programação agora, este ano, ela mudou um pouco, né? Então, ela começa, é mais noturna, né? Então, aqui a gente tem o... Todo mundo conhece o Vale dos Vinhedos, né? O Vale dos Vinhedos é famoso, mas ele é famoso por cenário diurno. Então, as pessoas não têm ideia do quão lindo, né? São essas videiras iluminadas aqui no cenário noturno. É completamente diferente. Então, a gente convida a comunidade a vir conhecer o evento, né? Estarem conosco aqui pra realmente entender o propósito que tem esse evento, de que é de se transformar uma grande referência em Natal aí pra Serra Gaúcha nos próximos anos. Marijane, dias, horários, tem algum custo pra o pessoal acessar aqui a vinícola? Não, hoje a gente abre o evento, né? O evento, ele não tem custo nenhum. As atrações são todas gratuitas. As pessoas vão gastar somente o que consumirem. Então, com certeza, é pra todos. O evento, ele é pra todos. Claro que tem programações que vão se estendendo. Nem um dia tem a mesma apresentação. Então, isso também, quem quiser frequentar mais que uma vez, fica o convite, né? Porque as atrações são diferenciadas. Pra encerrar em grande estilo a tua gestão na frente da SIC de Bento Gonçalves? Esse é o meu momento de despedida, realmente. É um momento onde eu tô muito feliz pela entrega que eu fiz à frente da entidade, junto com a minha diretoria. Foram oito novos projetos implantados. Hoje a entidade contempla treze projetos, oito são novos. Mas dizer que sim, esse é o evento em que a gente encerra em grande estilo, com certeza. Parabéns e sucesso. Parabéns e sucesso a todos que abraçaram o evento junto conosco. Presidente Marijane Paese, da SIC de Bento Gonçalves, fica o convite. Venha, traga os seus amigos, família, aproveitar o Natal nos Vinhedos 2023, que está só começando. Mais detalhes ao longo da nossa programação em espaçofm.com.br. Para as redes sociais da 100.9, há 34 anos, mais que uma rádio, uma referência, o repórter Gabriel Marqueto. A CIDADE NO BRASIL